Olá, no programa de hoje nós vamos falar do documentário Zicroquets, dos diretores Rafael Avarez e Tatiana Issa. Ele conta a história do grupo de teatro brasileiro da década de 70, que fazia apresentações com homens travestidos de mulheres. A intenção do grupo era usar o Zicroquets contra a ditadura militar da época e, através dos personagens gays, criticar a falta de liberdade. Assista agora trechos e um debate sobre o documentário. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Está entrando no ar mais uma vez o programa Cineclube Unifor. O Cineclube é uma atividade de extensão universitária, acontece todas as quintas-feiras, durante o semestre letivo, na sala A da Videoteca da Unifor. O filme é exibido há uma e meia e depois a gente faz o debate. Hoje a gente vai conversar sobre Zicroquets, se você não sabe o que é isso, se você não está sozinho, é um fenômeno importante que aconteceu na cultura brasileira, mas muito pouco conhecido. E foi feito um documentário sobre eles. E para conversar com a gente sobre o Zicroquets está aqui o professor Magno César, que é professor de psicologia aqui da Unifor. E acabou de defender a tese de doutorado dele e sugeriu esse filme para a gente falar sobre o fenômeno, sobre o grupo, mas também sobre as questões que lhe interessam pesquisar. Então, obrigado, Magno. Fique à vontade. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sugestão, porque o filme, quem são esses croquetes aí? Os dias de croquetes fazem parte de um grupo de artistas que, nos anos 70, iniciaram no Brasil um movimento na arte que depois foi visto como revolucionário. E que era necessário naquele momento, mesmo que eles não tivessem planejado, um movimento de reflexão sobre o que acontecia. Então, nos anos 70, a gente tem no Brasil um período de ditadura militar e o grupo fazia a arte e, de alguma forma, a arte que eles faziam era uma arte questionadora. Nesse sentido, tinha uma função pedagógica também, de perguntar sobre o contexto social e propor algumas formas que divergiam das formas mais comuns ou das formas ditas normais, nas relações sexuais, principalmente na área da sexualidade, do gênero, do corpo. E é por isso que achei que era interessante essa discussão, no sentido de, enfim, dar continuidade a essa forma de pensar sobre as normas, principalmente no que se respeita às relações sociais e à sexualidade, contribuindo com esse movimento que, desde então, tem chamado a atenção das pessoas. Me parece que é um movimento interessante que o Cine Club pode oferecer, levando para a casa das pessoas, enfim, saindo do âmbito da universidade apenas, e atingindo também outra população, enfim, de uma maneira mais geral, mais democrática, permitindo também discutir com a universidade, saber um pouco do que a gente está pensando, de que maneiras que a gente pode pensar numa comunidade no sentido mais amplo, né? Então, conta pra gente um pouco sobre eles, né? Que grupo é esse? Qual é essa história? O que eles tanto inovaram, enfim, né? É, a questão que se dá, assim, são várias, né? São vários recordes. O início do filme a gente já encontra, no período da ditadura militar, um período de fechamento das expressões, um fechamento da expressão da liberdade, né? Em vários aspectos. E, no caso, o filme também traz do que foi como que uma perseguição a essas liberdades, né? Então, de uma proposta, de um modo de pensar a sociedade segmentada. De um lado, um poder militar, né? De outro, uma ideologia comunista. Esse olhar segmentário, dividindo a sociedade, né? Como um olhar produzido pela própria ditadura militar. Então, nesse aspecto, me parece que o início do filme já deixa bem claro, nas imagens, inclusive, né? Imagens do espetáculo, imagens da ditadura militar. Porque, paradoxalmente, né? Como no próprio filme aparece, é nesse momento dos anos 70 que surge no Brasil esse movimento que vai questionar os valores arbitrários de que seja a sexualidade, né? Porque a sexualidade também pode ser vista, numa perspectiva de gênero, por exemplo, dividida entre masculino e feminino, segmentada, como se não houvesse um possível trânsito entre os dois espaços, né? Então, nesse aspecto, me parece que ele pode ser bem interessante na gente se iniciar. É curioso como é a mesma coisa que acontece na política, né? Só tem uma maneira certa de ser e a outra, ou qualquer outra, é errada, tem que ser banida, cerceada, né? E é curioso como o cinema permite isso, né? A maneira como ela monta, que é muito bem feita, o filme é muito bem editado, mixando essas imagens, né? Ao mesmo tempo, a ditadura mais violenta, mais bárbara e aquelas libélulas, né? Aqueles bailarinos enormes. Outros aspectos, me parece aí também, no que você coloca, é que a questão política, né? Todo ato é político, essa fala, eu estou apresentando um documentário do mesmo modo, né? A produção dessa política de questionar, ou uma política mais institucional, arbitrária, no sentido da segmentação, né? No caso, a discussão também trazida pelo filme, me parece que é, partindo dessa noção de uma política, perceber que a sexualidade, o gênero, as discussões sobre o corpo também são discussões políticas, né? No caso, o que é feito e de que maneira se controla ou se vigia um corpo, por exemplo. Esse corpo não só é um corpo individual, mas também é um corpo coletivo, né? No caso, me parece que o cinema, que é, enfim, a estratégia que o Cine Club utiliza, me parece, né? Para ter esse alcance maior, né? Pedagógico, né? Que eu concordo, inclusive, apoio, agradeço o convite, né? E a abertura de espaço para essa discussão, é de que, assim como a pintura era no século XIX, né? No século XX, o cinema assume esse espaço, né? De poder se pensar, né? Produzir formas de pensar, no caso, modos de subjetivação também que o cinema nos ajuda, né? A produzir, a transgredir, a subverter, a transformar, né? No sentido de uma sociedade mais ampla, mais diversa, né? Nesse aspecto, a forma como o filme é pensado e é editado, é produzido pela Tatiana Isse e pelo Rafael Alvarez, né? No jogo de imagens que elas são traspassadas, por exemplo, né? Você vê que nas primeiras cenas do filme, as imagens, elas sugerem uma certa confusão, né? No que se passa. São cenas da ditadura militar, soldados na rua, vigiando as pessoas, e, ao mesmo tempo, cenas do espetáculo que são sobrepostas a um jogo, ali, de imagens, né? E me parece que essa linguagem do cinema pode ser bem curiosa, né? Inovadora, inclusive, nesse aspecto, né? De pensar que, da impossibilidade de se separar, de segmentar questões que, aparentemente, parecem ser tão distintas, né? Só um comentário ainda sobre esse contexto histórico, né? O filme levanta uma discussão que eu acho que é muito delicada, que é essa história da geração, né? Tem uma geração, que, digamos assim, a nossa, né? Que, no caso do filme, é o Pedro Cardoso, que ainda pegou um período da ditadura, um finalzinho. E tem uma nova geração que não viveu isso, né? E que ele denuncia uma certa ignorância, né? A gente sabe que existiu, mas, ao mesmo tempo, não sabe exatamente o que foi. E aí é perigoso, né? Porque, quando você não conhece, muitas vezes está condenado a repetir, né? Sem dúvida, né? O ator, né? Pedro Cardoso, que é um ator global, né? Tem uma fala muito interessante, né? Colocando de que as novas gerações não sabem o que é viver na ditadura. E ele traz um depoimento muito importante, no qual ele diz que é muito ruim trabalhar para a ditadura, porque ele trabalhou, é muito ruim trabalhar com esse controle excessivo de um regime ditatorial. Então, eu acho que é importante esse relato, né? Para as novas gerações, também acessando esse documentário, né? Ter um pouco do que foi aquele período de repressão, né? No sentido de contribuir com todo o movimento, inclusive atual, né? De se repensar com uma possibilidade de organização social, mas que o filme já traz uma contraposição, né? Nesse aspecto, me parece também que o Desicroquetes é um filme muito interessante, dado uma política contestatória desse controle excessivo no sentido do ditador, no sentido do que restringe as liberdades, né? Então, a experiência de uma geração que viveu e que deixa o seu depoimento de que no Brasil é possível se produzir uma política que seja interessante para várias formas e diferentes modos de vida, né? Como uma proposta democrática. E essa questão do desconhecimento, né? Quer dizer, o movimento que o filme mostra de uma importância grande, né? E não... como é que... não se fala disso, ninguém sabe, não aconteceu... É, acho que tem aí, né? Uma denúncia de aspectos mais pedagógicos, né? Como que nós acessamos ao que nós produzimos, qual é a preocupação que temos, né? De manter arquivos que tenham uma memória cultural, né? Uma memória política. Quando o Rafael Alvares e a Tatiana Issa estavam, né? Montando, editando o filme que buscavam, as imagens dessa época, não tinha. No Brasil, a gente não tinha. Tinha um dos integrantes do grupo que tinha uma lata desse filme que a TV alemã havia cedido à época, mas que estava num porão, depois foram procurar, não conseguiram mais encontrar, enfim. E o único material que estava, né, ainda preservado era esse da TV alemã, que passou também pelas questões mais burocráticas, até conseguir a liberação dessas imagens, e poder torná-las também no filme, né? Então, acho que traz esse lugar de a gente perguntar, de fato, no campo mesmo da educação, de que maneira a gente pensa a educação e como que a gente programa, né, os nossos cursos e como que isso é passado, no sentido de a gente ter uma clareza sobre a própria história, né? Acho que nada mais sintomático do que esse negócio de que o outro é que tem o nosso registro, né? Você precisa de um registro que aconteceu no Brasil, você tem que ir para a Europa. Ou, né, o grupo para fazer sucesso, ele tem mais facilidade na Europa do que na própria Terra Natal? É, no caso, o fato de ele não ter feito sucesso no Brasil se deu em função de que foi censurado, né? Enfim, mas há o relato no filme de como que, em especial na cidade do Rio de Janeiro, né? Nos anos 72, 73, né? Há uma procura grande pelo espetáculo, né? Mas quando aumenta, de fato, o público, isso aparece pela censura como algo perigoso, né? Até que eles, né, são censurados, mas já há, no caso, um movimento de saída do Brasil em função dessa possibilidade de perseguição, de serem censurados novamente. Então, nesse momento, eu acredito que a motivação da saída tenha sido essa, né? Tanto que eles vão ir sem nada, né? No caso, para construírem um trabalho lá. E me parece que é um grupo que está vivendo muito o seu tempo, né? Então, eles não têm muito essa preocupação, me parece, de fazer um dinheiro ou fazer uma economia, né? Eles estão muito vivendo a intensidade daquele momento nos anos 70, que é essa explosão mesmo, né? Do momento de contracultura, né? De todos os valores mais arbitrários sendo questionados, outras formas de viver, né? Então, me parece que aí eles colocam a vida, né? A potência da vida como alguma coisa mais intensa e que justifica a formação do próprio grupo, né? Isso é muito bonito também, né? Você vê que não é uma coisa de um espetáculo que vai sendo montado. Era uma família, né? Eram relações sociais, era um outro ethos mesmo, né? Um outro modo de vida, né? Que eles propunham. Isso, né? A questão da família, né? Pensar a família a partir de relações de amizade também, né? Eles trazem uma, me parece, uma força de relação forte, né? Que é a amizade. Embora façam uma analogia com a família e os personagens dessa família reproduzem o modelo mais tradicional, né? O pai, a mãe, as irmãs da mãe, as sobrinhas, as filhas. Uma família muito curiosa, porque tem um pai e um monte de mulher, todos homens, né? É, e ainda assim, curiosa, mas reproduz o lugar do pai, da mãe, das filhas, da irmã da mãe, né? No entanto, pela paródia que me parece que é uma força forte, né? Que o espetáculo conta, que vai tornar risível algo que não é passível de uma discussão, dado que é visto como natural. Então, por esse viés, são homens, né? Que se vestem de mulher, são chamados de mulher também, mas nem por isso deixam também de ter movimentos de homens. E não são travestis propriamente, né? Tem uma masculinidade muito forte, né? Isso. Ele está em dizer. Exato. A questão dos pelos, né? De manterem os movimentos mais fortes da mesma maneira, transitam, né? No que a gente costuma pensar como sendo masculino ou diferente do que vem ser o feminino. Então, e as falas que se dão pelo improviso, uma fala muito marcante é quando o Lenny Dave fala que eles não são homens nem mulheres, mas são gente. E gente são todos que estão ali, né? Somos todos. Então, me parece que... Ele usa a ironia, né? Porque ele está no espetáculo, né? Ele está falando para a plateia. Nós somos... Ele primeiro te fala, mas somos como vocês, né? Ele vai dizer com gente, né? E o que pode ocorrer é de determinada, vamos dizer, população não se sentir contemplada nem um modelo, nem um outro modelo, né? E se colocarem na perspectiva do que seja o diverso, do que pode parecer confuso ou trazer uma noção de borramento entre esses limites. Que é o que vai acontecer, às vezes, nos movimentos como o filme traz, né? Nos anos 70, aparece o movimento purpurinha, né? Chamado, né? Como um movimento... Que é o nome mais bonito do que LGBT. Ah, sim, sem dúvida, né? Não é um movimento LGBT propriamente, que da mesma forma como um modelo heteronormativo, corre o risco também de reproduzir uma homonormatividade, né? No laboratório Multiversos, né? Estuda essas perspectivas dos estudos feministas, né? Dos estudos culturais de gênero. E a gente busca uma discussão pautada no pensamento pós-destructuralista, focoteano. Então, transitando nesse espaço, né? De conhecimento, que a gente percebe como que uma heteronormatividade ou uma homonormatividade podem reproduzir esses, digamos, ideais mais ditatoriais, né? Mais segmentários, né? Com uma proposta de... não sei se isso chega a ser uma proposta, né? Mas num único caminho, né? No que o filme pode nos ajudar a pensar, nesse aspecto, é de que a gente tem uma forma de organização social que já está dada como natural e é normativa e ela não está pensada de todo outro contexto, né? Então, da mesma forma que se produz violência, que se produz as questões que são mais conflituosas no âmbito social, elas se compõem com essa forma de segmentação. Então, me parece que o filme traz uma possibilidade que é de transitar e questionar essas normas e de poder produzir outras falas, né? Mas, no certo sentido, essas normas são compreensíveis, eu diria até previsíveis, né? Porque quando você olha para a aparência do corpo, ele é homem ou ele é mulher, né? Então, isso já não facilita uma interpretação simplista de que ou se é homem ou se é mulher? É, né? Certamente. É que além das aparências dá muito trabalho. Ah, não. Até mesmo a proposta não é ir além das aparências, né? Mas considerar as aparências como o que já está dado, né? E é nela que se constitui também questões de uma estética, né? Enfim, pensar numa ética e numa perspectiva política da mesma forma. A questão não é que excluir o que hoje a gente chama como uma compatibilidade, né? O sujeito tem uma orientação sexual, né? De acordo com o seu sexo biológico, né? Enfim, então a gente pode dizer que ele é um cisgênero, né? A questão do transgênero é quando há uma incompatibilidade do sexo biológico com o gênero que ele se identifica, por exemplo, né? Que é uma outra forma de pensar, né? Como que escapando da rigidez do homossexual ou do heterossexual, né? Enfim, claro que a norma vai ser necessária para organizar essa sociedade. No entanto, considerar o que escapa a essa norma, né? Como invisível, por exemplo, né? Ou de vidas que não são valorizadas porque escapam a norma. Inclusive no âmbito da sexualidade, que me parece que aí é uma discussão interessante que o movimento LGBT também provou, né? Que é a forma de, se existem direitos, a questão da sexualidade, ela deve ser vista de uma maneira, vamos dizer, igualitária para todos, né? Voltando à questão do filme, quando se diz como gente, né? Ou frases do tipo, só o amor constrói, né? Que o filme também reproduz essa ideia. Me parece que tem um movimento político no sentido de uma aglutinação, né? De possibilitar se refletir sobre essas questões. Então, não se trata de excluir que é a questão de se necessitar para organizar a sociedade das normas que elas são necessárias, né? No entanto, questionar essas normas, né? Não tratá-las como naturalizadas, né? Mas compreender que essas normas, elas são construídas. Elas foram pensadas e são construídas por uma dinâmica social. No momento em que a gente naturaliza essa norma, daí ela passa a ser inquestionável, porque ela é dada como natural. Então, nesse aspecto, me parece que ela limita, né? A possibilidade das relações sociais no sentido de que elas podem questionar e ampliar a sua atuação, ampliar o movimento que esses corpos, que esses corpos não só individuais, mas também coletivos, né? Se sintam contemplados, né? Como vidas que são importantes, vidas que são valorizadas, né? Mas, nesse sentido, assim, o desencroquete é dos anos 70, a gente já está em 2015, tem um bocado de... Muita água rolou aí, muita coisa mudou. Os movimentos a favor de outras sexualidades se proliferaram. Você acha que houve avanços? A gente está bem mais adiantado do que eles? Porque também, num certo sentido, tem um discurso conservador muito forte na sociedade ainda hoje, né? Como é que você vê essa... É, eu não sei se eu colocaria como um avanço, né? Porque me parece que o movimento dos anos 70, né? Já foi bem avançado, né? Até para a gente hoje, quando a gente assiste ao documentário, chega a se emocionar, chega a se incomodar. Então, me parece muito vivo ainda hoje. Não sei se nós conseguimos superar aquela qualidade dramática, né? Ou se isso é superável em algum momento, a gente pode falar de tantos outros filmes que têm bem mais do que 50 anos, e que emocionam. Você vê um filme do Charles Chaplin, por exemplo, né? E você se emociona. Então, será que a gente avançou daquilo? Aquilo é atual? O poder dramático daquele, né? É, ícone, no caso, né? Do cinema. Ainda hoje é vivo. Quando está lá, né? Presente num artefato cultural que seja o filme, né? É por esse aspecto, não. Acho que não seja uma questão. Mas entendo o que você coloca, né? Porque tem questões políticas trazidas e os questionamentos vão, né? De fato, ganhando corpo. Ao longo desse tempo, a gente tem mudanças significativas, né? Inclusive, legalmente, no Brasil, em relação às relações homoeróticas, né? Enfim, ou as questões relacionadas à mesma forma de pensar entre cisgêneros ou transgêneros. Então, de fato, me parece que tem mudanças significativas. E ainda hoje, necessário de serem discutidas, né? Por esse lado, me parece que o grupo dos anos 70 iniciou um processo em mim mesmo ter essa compreensão, né? E ainda bem que foram as imagens que permaneceram na TV alemã, né? A gente lembra que isso se manteve para que, nos anos 2009, que é onde o documentário, no caso, é feito, ele ganhe uma repercussão maior. Eu acredito que o dito movimento por porina, pelo documentário também, traz a fala de uma filha, né? A Tatiana Issa, ela é filha do coreógrafo, né? E me parece que é um filme que vai muito mais contando, no âmbito da família, como que essa filha fala do momento no final, né? No final do filme, ela fala do momento em que o pai vira por porina, né? Então, me parece que uma filha que afirma o pai ter virado por porina, uma fala estranha, né? Diferente. Nesse aspecto, eu acho que o filme, de fato, possibilitou um avanço. Eu vou concordar com você, né? Um avanço que seria, me parece que a teoria queer, a experiência queer, tem sido mais falada, inclusive no âmbito da academia, né? E extrapola os limites das normalidades ou das normatizações, né? Que são reproduzidas nos modelos binários de separação, né? De segmentados. Aí, nesse aspecto, me parece que a gente tem experimentado um espaço onde o que causa estranheza ou, de alguma maneira, se permite o estranho ser visto como não só algo ruim, né? Mas se questionar e abrir espaço no sentido de produzir, reproduzir, transformar, subverter e, principalmente, perceber esses sujeitos como agentes, né? Transformadores, produzindo alguma fala que seja antes de contribuir com a discussão, com o questionamento. diante de questões que são dadas já como verdades inquestionáveis, diante de valores que são dados como permanentes, né? Então, nesse aspecto, eu acho que, sim, o filme contribui para uma expansão, né? Uma extensão aí, me parece. E, como me mostra, né? O sucesso que eu dizia ocorreu em Paris. Mas me mostra qual foi a característica principal da cultura francesa que ajudou a absorver toda essa teatralidade, né? que foi mostrada nos Procets. Aí, nesse mesmo período de sucesso deles, foi quando estourou a Carta da França, né? Que passou a valorizar a democratização, fugindo do militarismo, a ditadura, e passou também a valorizar o humanismo, né? Da evolução da espécie. Se isso contribuiu para alguma característica cultural da França, está absorvendo essa característica da cultura brasileira, essa teatralidade, essa animação, se foi um choque aí de sofrimento, ou foi algum encontro entre as culturas. Sim, eu acredito que tenha contribuído estar no mesmo contexto, né? Eu penso. Não sei se a questão de não ter tido muito sucesso no Brasil, ela pode, de fato, ser desvinculada do período de repressão que a gente vive aqui, né? Nesse momento. Acredito que sim, que há uma influência. Me parece que também a questão da sexualidade, né? De abrir espaços para se perceber o que pode o corpo, né? Como que ele pode se diversificar na dança, no teatro, ou em outras relações sociais da mesma forma, né? Se isso se restringe a se é no Brasil ou se é na França, ou é em um outro espaço, em outra sociedade, né? Me parece que é uma questão discutida amplamente, né? Eu acho que é pelo mundo, né? Legal, Magro, obrigado. A gente precisa encerrar. Foi um prazer. Obrigado pela sugestão. Portas abertas, querendo voltar. Obrigado pela receptividade. Obrigado. Deu? Foi. Ovo. Obrigado. Até o fim, eu sei que vou te amar. Até o fim, eu sei que vou te amar. Até o fim. Até o fim. O amor não tem que se apagar. Até o fim, eu vou te amar. Até o fim, até o fim, eu sei que vou te amar. Até o fim da minha vida, eu sei que vou te amar. Até o fim, eu sei que vou te amar. Fecha os olhos, Tati, que tudo passa. Essa foi uma visão embaraçada da minha infância que me seguiu por muitos anos. Hoje eu olho pra trás e vejo o quanto eles foram importantes, esquecidos, celebrados, geniais. Mas pra mim eles serão sempre aqueles palhacinhos de enormes cílios postiços, mas com uma ingenuidade quase infantil de menino. Meu pai sempre me dizia Bicha não morre, filha. São dois pra lá Vira purpurina Dois pra cá Reginaldo virou purpurina em 1984. Deixaste abandonada a ilusão que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão que havia em meu coração por ti E meu pai virou purpurina em 2001. Deixaste abandonada a ilusão que havia em meu coração por ti É fim! Espero que tenham gostado do debate. Se quiserem participar do nosso programa, as gravações acontecem todas as quintas-feiras a partir de 1h30 da tarde na Sala A da Videoteca da Unifor. A gente se encontra na próxima sessão. Até mais! Legenda Adriana Zanotto